Olá, eu sou o Rogério Martim, proprietário da Arte Porcelain Treinamentos. Estamos aqui em São José do Rio Preto, no meu espaço, no meu espaço de trabalho, literalmente. E eu sou especialista no quesito corte. Vou mostrar detalhes para vocês de todos esses trabalhos que eu venho desenvolvendo ao longo de anos. Técnicas apuradas em bancadas de porcelanato. Sim, todos os detalhes. A partir de agora, você vai virar um especialista no quesito corte em porcelanato. Então, dando continuidade no treinamento de super formatos, começa agora comigo, módulo bancadas. Sabe aquele porcelanato utilizado? Chão, parede, geralmente medidas pequenas? Hoje mudou muito. O mercado evoluiu. Conseguimos fazer móveis lindos. Conseguimos fazer detalhes que jamais imaginávamos lá atrás. Temos várias possibilidades, tá? Uma delas é criar um tampo reto e vir com uma cuba ali. Outra é fazer ali todo o processo de esculpimento e fazer uma peça exclusiva. Fazer rebaixos para torneira, fazer móveis. Enfim, hoje temos uma variedade de produtos lindos no mercado, onde conseguimos fazer também peças exclusivas. E é lógico, vamos utilizar um porcelanato da Roca Cerâmica, que vai ficar lindo. Vou te ensinar a fazer, sabe o quê? Essa peça aqui. Uma peça linda, exclusiva. Uma peça onde aplicamos várias técnicas. Técnicas de corte, técnicas de distensionamento. Vou te mostrar todos os detalhes. Detalhes esses de acabamento, de escoamento de água, feito um X. Temos aqui também o bocal totalmente esculpido. Peça conectada com peça. E eu vou mostrar os processos para vocês. E vamos te entregar o máximo de conhecimento que foi adquirido ao longo de anos. Técnicas precisas, técnicas realmente apuradas, desenvolvidas para fazer o melhor dos produtos. E assim, detalhes importantíssimos. Um simples furo, na hora de fazer ele, temos as técnicas para ter um furo perfeito. Temos também as técnicas para fazer aqui a conexão ideal, o produto certo para ser colado. Essa peça foi totalmente fabricada com porcelanato da Roca Cerâmica. Porcelanato na medida de 1,20 por 1,20. E esse é o resultado. Uma peça fantástica. E aí, vamos descobrir juntos como chegar a esse resultado final? Vem comigo, vem aprender todos os detalhes. Tchau.